Olá pessoal, bem vindos ao segundo vlog de outubro. Pois, eu dissei que tinha falado que ia vlogar ou fazer alguma coisa sobre o encontro de leiria, mas chegou o dia e a máquina nem viu a luz do dia, esteve o dia todo no fundo da mochila. Bem, o que é que muitas vezes me acontece neste tipo de evento é que eu aproveito para estar com as pessoas, a falar com as pessoas e depois, aquela câmera, oh, nem tirei a mofografia. Enfim, mas foi um dia espetacular. Desde já, muito obrigada às organizadoras, à Ana do Phoenix Flight, à Roberta do Flames, falta aqui qualquer coisa no nome do Flames, mas vocês sabem qual é que é, ou eu deixo na caixa de descrições. E há croma dos livros, que eu não sei porquê neste momento, estou-me a esquecer qual é o teu nome. Sorry. O espaço escolhido por elas, a biblioteca, de facto, todas as parcerias que elas conseguiram foram fantásticas. O dia foi muito bem organizado, sempre com eventos, sempre com coisas a acontecer. Se calhar foi pena não ter havido um espaço para nos podermos conhecer melhor, porque houve pessoas que eu nem cheguei a falar. Uma pessoa acaba de chegar e é posta logo no palco para se apresentar. Sim, foi a primeira pessoa a se apresentar, portanto. Se foi um bocado awkward, temos pena. Mas pronto, não houve problema nenhum. Mas sim, foi pena. Essa parte como as pessoas também estavam, ainda era mesmo o início do dia e as pessoas estavam um pouco dispersas, mas se calhar também não houve ali mais espaço para as pessoas se aproximarem umas das outras, não sei. Eu acabei por falar com, ou estar mais com aquelas pessoas que já conhecia, mesmo que fosse só por conversar nos comentários do YouTube ou no Instagram ou no Facebook. Por isso houve pessoas que estavam lá que acabei por não falar. Mas pronto, não há problema. Há de haver outras oportunidades e já estamos a pensar todos na próxima. Nunca mais chego a 2019 para a próxima edição. Mas foi bom. Portanto, se tiver a oportunidade a próxima vez, recomendo. Tem o meu selo de aprovação. Pode ser que eu vá roubar fotografias de pessoas que tiraram fotografias e metam-lá umas aqui. Não sei. Logo verei. Quando estiver a editar. O que é? O que é que eu ando a ler? Entretanto, desde o último update já terminei o Psycho do Robert Lodge. Gostei imenso do livro. Especialmente se tiver em conta que o livro foi escrito nos anos 50, salvo erro. Era muito avançado por época. Ou se calhar não. Naquela época estavam a ser vários livros que hoje continuam a ser pilares no género de horror. Muitos deles com adaptações cinematográficas e boas adaptações. Ou pelo menos que marcaram várias gerações e que continuam a ser considerados clássicos de horror. Por favor. Não avancei mais nada em outros livros. Não faço a mínima ideia o que é que vou ler a seguir. Ou o que é que me vou dedicar mais a seguir. Deveria voltar à Serpente XX, obviamente. Assim que estiver ao computador é isso que irei fazer. E não sei se vou avançar ali na Juliette Marelli Allier. Provavelmente. Também. Até ao próximo episódio. Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 11. Isto é a minha cara pós-treino. Mas não há nada disso que vos quero mostrar. O que vos quero mostrar é que eu tenho aqui uma pilha de livros para gravar hoje. Vai ser um mega book haul. Mas é um book haul de dois meses, portanto. Quase três. Por isso é normal que seja um bocadinho grande. E aqui deste lado tenho mais uma série de livros da época vitoriana. Que eu, entretanto, fui, depois de gravar e publicar o vídeo da terça-feira, descobri que tinha mais autores e livros da época vitoriana. E então vou gravar um follow-up ou um vídeo de complemento ao outro. Hoje, depois de deixar de ter a cara tão cor-de-rosa, vermelha, coisa... A melhor maneira de combater o sono pós-almoço e pós-treino é gravar vídeos. Sim, hoje gravei mais três vídeos. Tenho vídeos para o resto de outubro e tenho alguns que já vão para novembro, que é ótimo. Eu adoro gravar com antecedência, ou seja, ter os vídeos editados, programados e prontos a sair. Gostava a galera de conseguir fazer este tipo de organização noutras áreas da minha vida. Hei de lá chegar, um dia. Espero que próximo. Passei-me. Passei-me. Mas pronto. Enfim. Não é nada disto que vos vinha falar. E vinha-vos falar o que é que eu ando a ler esta semana. Na semana passada, semana de 8 a 14 de outubro, eu não li grande coisa. Terminei um livro, foi com muita sorte. Mas acho que terminei um livro. Esta semana estou a ler três livros. Um deles comecei que não estava programado começar, mas eu já lá vou buscar. Então, vamos começar por aquilo que eu já devia ter terminado, era há muito tempo. E não, não é a serpente. A serpente está adormecida. Eu vos estou a falar do Great Expectations, do Charles Dickens. Depois de falar tanta coisa sobre autores vitorianos, eu achei que estava na altura de regressar aqui ao meu querido ao meu querido Charles e continuar a ler o livro. Portanto, estou a ler a segunda parte. Já li quase 5 páginas. Ou melhor, estou a ouvir o audiobook. A ver se dou mais um avançozinho neste livro. Que ele tem 500 páginas. Eu até sei para onde é que a história vai, mas falta o sumo. Falta o conteúdo. É isso que eu tenho que saber. É isso que eu tenho que ler. Portanto, é um dos livros que eu tenho que estar de volta dele. Tenho insistido um pouco, mas não muito, com o The Winter People, da Jennifer, com apelido impronunciável. Eu vou aprender a dizer o nome da senhora. Só não fui a tempo com este vídeo. Mas no próximo, na próxima vez que falar neste livro, eu tenho que saber como é que se diz o apelido desta senhora. Estou a gostar. O ambiente é tão bom. Imaginem uma história que cria um ambiente em que vocês sabem que as personagens estão num local isolado. Rural. Que é super ótimo. Eu adoro histórias em locais rurais. E vivem num sítio próximo... Como é que se chama o sítio? Vivem num sítio próximo de um local que se chama Devil's Hand. São os americanos para terem sítios com estes nomes. E eu estou a gostar do pouco que li e vou continuar a ler. Então depois, ontem... Hoje é dia 16. Ontem eu tive a bela ideia de... Ah! Eu já não leio muito. Há muito tempo esta autora. Vou pegar um livro dela. Um livro dela. A autora era a Shirley Jackson e... Eu tenho tido um problema com a Shirley Jackson, que eu comprei vários livros da autora. Mas a vontade que eu tenho é de ler contos. E não ler, portanto, os livros dela. Até porque eu já tentei ler um livro e depois abandono... Deixei-o de lado porque não... Não estava a sentir a coisa. Pronto. Com muita pena minha. Porque ainda por cima é um dos livros mais conceituados da autora. E eu era para ir pegar um livro da Shirley Jackson quando, de repente, vejo... Vejo este livro. Que não sei se vocês conseguem ler. Que é um livro da Carson McCullers. Que é a Mordegage Arhart. Há um vídeo atrás eu tentei dizer o nome deste livro e parecia uma tonta. Porque eu me esqueci como é que se lê esta palavra. Eu conheço perfeitamente esta palavra, mas mais de som do que escrita. Portanto, deu a geneira. E eu... Comecei a ler o livro. Não propriamente os contos, mas aquela parte intracetória sobre a autora. Eu fiquei extremamente contente. Porquê? Eu comprei alguns livros desta autora. Foram dois ou três. Já não me recordo. Porque one day me fazem que vi esta autora e estou de lado e fiquei um bocadinho obcecada com a senhora. Mas sem saber grande coisa sobre ela nem sobre a sua escrita. Acontece. Não tenho que fazes assim. Don't judge me, please. E por isso comprei. Mas quando todos os livros chegaram, eu li um livro que era o livro mais pequenino que tinha quatro contos da autora. E é um dos contos mais conhecidos da autora. E agora eu já percebi porque é um dos contos mais conhecidos da autora. Foi o primeiro conto que a autora publicou. E também percebi que alguns dos conhecimentos que estão nesse conto estão muito relacionados com uma parte da vida da autora. Mas eu desconhecia toda a vida da autora. E com os poucos capítulos que isto tem ao início, eu fiquei com imensa vontade de ir a correr comprar uma biografia da autora porque a vida dela pareceu muito fascinante. Mas já morreu super jovem. Acho que nem tinha feito os 50 anos. Depois foi uma autora que... Ela teve febres reumatoides quando era jovem. E a partir daí nunca... Nunca ficou bem. Teve sempre problemas de saúde. Teve ataques cardíacos. Houve uma altura em que ficou com partes do corpo paralisado. E... No final já não era ela que escrevia... A máquina. Aquilo que ela escrevia. Portanto, a sua obra. Porque fisicamente era-lhe impossível. Além disso... As suas relações com as outras pessoas também eram um pouco conturbadas. Um casamento... Divórcio e voltou a casar com a mesma pessoa. Também há registros e indícios que ela poderia ser bissexual. Portanto... Tudo. Tudo. Sobre esta escritora me parece interessante. E depois li o primeiro conto. Porque eu depois... Eu não sabia quando comprei este livro. Este livro foi um livro que foi publicado postumamente. Foi um livro que foi publicado com muitas coisas que... Muitos contos e não só. De coisas que estavam dispersas. Algumas não tinham vindo... Não tinham sido publicadas em formato de livro. Tinham sido publicadas em revistas ou jornais. E outras que não sei se eram completamente desconhecidas. E além disso tudo... Havia alguns contos que tinham sido publicados quando... Quando ela ainda não era conhecida. Portanto, tem aqui coisas que... Que... Que eram quase desconhecidas. E eu achei toda esta introdução absolutamente fascinante. Nem sempre é... Nem sempre é fácil escrever. Ou até mesmo ler. Introduções sobre certos livros. Porque muitas vezes... Ou conta tudo aquilo que vai ser o livro. Ou é um tratado sobre o livro. Ou sobre o autor. Mas nesse caso eu achei mesmo interessante. Aliás, eu fiquei com imensa vontade de ler uma biografia da autora. Infelizmente as duas biografias que encontrei... Eram muito caras. Mais de 30€. Achei que eram mesmo um bocadinhas. Mas... São livros que eu vou estar atentas a eles e... Porque... Há uma delas que eu achei que era particularmente interessante. Mas custava mais de 35€. Até lá. Hum... Entretanto, li também... O primeiro conto. Que achei absolutamente fenomenal. Gostei mais até... Do que aqueles contos que tinha lido inicialmente. E... Pá, estou encantada. Estou encantada com este... Com este livro. Só li um conta. Mas já estou encantada com o livro. Hum... Estou contente por ter investido no livro. E estou contente por ter ali mais coisas da autora para ler. Porque... Agora, para além de estar curiosa com a escritora em si... Eu não tenho curiosidade sobre muitos autores. Normalmente são poucos. Hum... Interessa mais a obra do que propriamente o autor. A não ser que sejam... E normalmente são mulheres. Que tenham tido uma vida... Que eu acho interessante. A Shirley Jackson é uma delas. A Joan Didion é outra. A Flannery O'Connor. Assim, de cabeça. São todas americanas, por acaso. Que é curioso. Queria partilhar este... Este momento. Que eu tive com... Com este livro. Porque... Porque acho que foi algo de especial. Pronto. E agora é ler mais. Só que não era suposto eu começar mais um livro de contos. Quando tenho uma série deles para acabar. Mas pronto. Para o próximo mês é o End Stories. Também gravei há pouco o vídeo da apresentação do End Stories. Portanto, também tenho aqui... Vá lá... Um bom incentivo para eu continuar a ler. Além disso, tenho o meu projeto secreto. Do qual já falei algumas vezes. Que é o de ler 365 contos até o final do ano. Só me faltam 80 e tal. Já li mais 200 contos este ano. Que é... Mas alguns foram um bocadinho batota. Mas pronto. Mas eu contei como contos. E acho que é válido contá-los como contos. Portanto... Se vou repetir a dose para o ano? Provavelmente não. Apesar de eu não ter estado... Isto é assim... Se é um conto por dia? Não. Obviamente que não. Nem eu tenho paciência para ler todos os dias. Ou tempo. São estes livros que eu estou a ler. E eu quero ver se dou um avanço no Great Expectations do Dickens. E depois regressar a Serpent do Essex. Winter People. Estou a gostar... O que é este? Estou a gostar bastante. Do que é que eu tenho mais para ali? Ai... Ainda me falta pegar no Stephen King deste mês. Que é o Salem's Lot. Que eu não sei se vou gostar. E que neste momento não me está a aprecer ler. Tenho também ali aquele livro branco que aparece aqui. Que é o The Corn Maiden. Também são contos. E esse. Ainda gostava de ler mais um conto ou dois. Porque é da Joyce Carol Oates. E eu estou a gostar muito da minha querida Joyce. O que é que eu tenho mais para ler? Ah! Ler mais... Lovecraft. Porque o último conto. Que estou-me um bocadinho a ler. Mas é tão bom. Foi um dos melhores contos que eu li do Lovecraft. Ultimamente. E... Quero mais. Quero mais. Quero mais. Portanto... Vou terminar por aqui. E depois mais tarde irei fazer mais um update.